O que outros tipos de projetos existem pela galáxia que sejam diferentes da lei do karma? Bom, eu já falei que na era da luz, na era da luz, não é a lei do karma, né? Quando você acorda para a sua vida transcendental, sua vida espiritual, você sai das trevas, você vive uma espécie de consciência maior, você dialoga com o plano espiritual, você vê, você sabe que o seu alma é um espírito em trânsito, então isso faz com que a lei do karma não funcione mais, né? Eu já falei para vocês que aqui na terra, numa era da luz, não tem nascimento, não tem morte, sabe? O físico pode durar centenas e centenas de anos, o quanto tempo você quiser, né? E vai ter uma hora que você vai abandoná-lo, você simplesmente vai embora. Ah, posso contar uma fofoca para vocês que eu não contei até hoje? Preste atenção no que eu vou contar, hein? Eu não contei nem para os meus alunos até hoje. Os amigos meus pediram para eu contar. No mundo intraterreno, vamos supor que eu estou lá usando um corpo, ok? Um corpo bem produzido, uma tecnologia avançada, não passei pelo estágio de criança, nada, nada. Aí chega uma hora, para essa tensão, que eu vou decidir ir embora do planeta, certo? Então, eu posso me desligar do corpo físico e ir embora. Só que esse corpo não vai morrer, nem apodrecer, nem ser jogado em barra da terra. Não! Eu vou lá, coloco ele num sistema sofisticado de suporte de vida, eu me desligo, vou embora e outro espírito pode vir e usar. Preste atenção! Porque ele é muito importante, muito útil. Ele está novo em folha, ele não envelhece. Então, a gente pode simplesmente trocar corpos com outros espíritos que necessitam começar uma jornada no plano da matéria, tanto na era da luz. Já nasce adulto, não tem criança nos mundos interterrenos. Na era da luz não existe criança. Criança é uma pura perda de tempo. Quanto tempo vai ter na vida espiritual? O quê? Depende do espírito, não tem uma média assim. Mas ninguém fica muito tempo não, sabe? Porque quando eles já percebem que eles são mais da vida espiritual do que da vida física, eles vão viver tudo o que eles não viveram, tentar explorar o máximo a vida. Chega uma hora que chega, acabou, não quero mais ficar aqui. Tchau e beijo. Não por sofrimento, não por nada disso, mas por já ter vivido toda a experiência necessária. E aí A CIDADE NO BRASIL